Uma parceria entre escolas municipais de Bariri, uma empresa de agudos, vendando um ótimo resultado. Os alunos entregam óleo de cozinha usado e levam detergente de volta para casa. O projeto Coletar para Transformar ajuda na economia das escolas e na conscientização da criançada. Pelo menos uma vez por semana, o Caio, o João e o Tiago chegam na escola com essas sacolas. Dentro delas, garrafas cheias de óleo sujo de cozinha. Como contrapartida, eles recebem detergentes e o principal, a lição de que o meio ambiente precisa ser preservado. Você está levando para casa agora dois detergentes. Mamãe, acho que vai gostar, né? Quem é que lava a louça na sua casa? Minha mãe, o meu pai às vezes. Seu pai também? Então, papai e mamãe, hoje é muito comum, né? Os homens estão encarando a cozinha. Você lava também? Não. Ainda não? O que você achou dessa atitude? Tirar de circulação um produto que pode fazer mal para o meio ambiente, dar um destino correto para ele, é legal? Porque eu quero proteger os animais e a terra. E o meio ambiente como um todo? Sim. Não pode maltratar o meio ambiente, não pode cortar onde os animais vivem, senão eles morrem e acabam com a vida de todo mundo. Funciona assim. Em 2017, a Prefeitura de Bariri, junto com uma empresa privada lá da cidade de Agudos, começaram um projeto chamado de Coletar para Transformar. Com a participação dos alunos, dos pais, dos professores e de outras empresas, as escolas municipais passaram a arrecadar, desde então, o óleo sujo de cozinha. Se uma única escola consegue arrecadar por ano mil litros ou mais, ela recebe 30 centavos por litro e também é premiada. O dinheiro vai para a Associação de Pais e Mestres e os prêmios são usados dentro do ambiente escolar. E o mais importante de tudo isso, toda essa sujeira que poderia poluir o meio ambiente, tem a coleta e destinação corretas. Desde o início do projeto, a escola municipal Julieta Rago Foloni já arrecadou mais de 2.300 litros de óleo vegetal. O diretor explica que a empresa parceira pagou 675 reais e doou dois tablets. Bom para a escola, bom para o meio ambiente, bom para a educação. O dinheiro que nós recebemos, que a gente arrecadou nesses dois anos, eles são implementados direto no custeio para os alunos. Então é para materiais, usos pedagógicos durante o dia a dia, algum material extra, às vezes para alguma experiência que vem no nosso material apostilado, alguma complementação. A prefeitura já disponibiliza alguns materiais e com essa verba a gente vai complementando. A gente faz alinhado junto ao projeto de meio ambiente que dentro da escola a gente desenvolve. Consciênciação? Isso, a conciliação e a questão da sustentabilidade. Já a empresa de agudos usa o óleo de cozinha residual como matéria-prima na produção de produtos para a construção civil e para a indústria automotiva. Nessa corrente, que começa numa cozinha, passa pela reciclagem completa, até chegar nas nossas casas e nos veículos também, todo mundo sai ganhando. Eu vejo essa parceria, esse projeto bom para todos os lados. É uma proteção ao meio ambiente, é educação ambiental para as nossas crianças, desde pequeno. É a escola podendo agarinhar um recurso que é utilizado na própria escola. As crianças são incentivadas, recebem brindes. A empresa também faz a sua parte, sua contribuição social.